Então, bora pra prosa, galera. Estrada é longa hoje aqui, então vamos prozear. O negócio é o seguinte, eu postei um vídeo há um tempo atrás aí, eu recebendo os implementos na fazenda. E, claro, né, todos opinam, isso é muito legal, porque a gente sempre lê os comentários, eu sempre tô lendo. Mas, confesso que não dá pra gente ficar respondendo e nem discutindo muito ali, discutindo no bom sentido, tá, gente? Porque não dá tempo, gente, não dá tempo, porque a gente tem a lida do dia a dia, todo dia grava um vídeo, todo dia edita. Às vezes a gente consegue gravar três vídeos num dia só e edita tudo num dia, folga nos outros, mas é intenso. Então, por isso que a gente não consegue, eu falo a gente, é porque tem outros amigos do YouTube que também passam por essa situação. A carga de trabalho é muito grande, então só o fato da gente expor o material, gente, a gente agradece demais pra quem considera isso, sabe? E às vezes até comenta e fica sem uma resposta no comentário do vídeo, mas que entende que a gente lê dentro do possível e responde quando dá, sabe? Às vezes a gente até quer responder, mas a gente sabe que respondendo não daria pra ser uma resposta só, a gente tinha que ir conversando mais. E a gente não vai ter tempo pra isso, então não dá pra você começar uma conversa e parar. Até por isso que muitas vezes eu não respondo alguns comentários, tá? Mas nem por isso deixa de ser importante a participação, porque a gente lê e isso vai gerando essa linha de raciocínio, essa sugestão de conteúdo que vocês veem todo dia. Por exemplo, esse vídeo agora. Esse vídeo vem de comentários, né? Então, quando eu postei que eu estaria vendendo a forrageira, o vagão basculante, o material pra silagem, muitos, muitos mesmo, falaram assim, Viana, cara, não vende não, cara. É tão difícil de adquirir equipamento de silagem, é caro. Uma vez que você vende... Olha o cara ultrapassando a contra-não, na área proibida aí, parabéns. Muitas vezes que você vende, você não compra de novo. Então, já tá pago, cara. Guarda aí, um dia você pode precisar. Pessoal, faz sentido, faz sentido. Um dia você pode precisar de qualquer implemento, tá? Mas, a gente tem que analisar todo um histórico. O que vocês veem no vídeo não é uma coisa de supetão. Pra vocês terem ideia, a aquisição desses equipamentos no último vídeo, são dois anos de planejamento já. Dois anos que eu venho pensando, o que a gente precisava, que eu dou tempo pro equipamento que eu tenho, pra ver se realmente ele foi necessário ou não. Então, no caso do equipamento de silagem, já tem dois anos que fazer silagem na fazenda é problema. É problema. Muitos vão dizer, ah, cara, é preguiçoso. Você não quer mexer com isso. Cara, não é isso. Existem realidades diferentes, tá? Então, até uma pessoa colocou como, explicitamente escrito, como burrice. Cara, você tá fazendo uma burrice. Opa, peraí. Quem é alguém que assiste pra colocar que isso é burrice o que tá fazendo? Né? A realidade que a gente passa aqui no campo, a realidade de um negócio, ela não consegue ser 100% transmitida pelo YouTube. E muitas vezes nem vai ser. Entende? Eu quero mostrar aqui a realidade. Mas eu mostro. O conteúdo dele tá fragmentado, gente. Eu não fico filmando as conversas que eu tenho dentro de casa, as conversas que eu tenho com outras pessoas, os raciocínios que a gente tem, as nossas contas. Mas eu não filmo, não. Entende? Então, muito cuidado ao se posicionar. Porque fala bobagem. Fala bobagem. E aí coloca que, pô, você tá brincando de gastar dinheiro. Porque você tá mexendo com um tanto de trator velho, você gastou dinheiro dos cinquentinha. nos jontias, tá rasgando dinheiro. Quem é uma pessoa que tá aí do outro lado, você que tá assistindo, pra julgar se eu tô rasgando dinheiro ou não? Eu também não posso julgar você que tá trabalhando aí, dentro da sua realidade, se você tá fazendo certo ou errado. Eu posso opinar. Agora, esse tipo de colocação é julgamento. Isso não é saudável. Pra mim, não tem problema nenhum ler isso. A questão é que não é construtivo. Não é construtivo. Nem pra pessoa que publica, nem pra pessoa que lê. E aí, como você é latifundiário, você brinca com isso. Ah, se eu tivesse um equipamento desse, que eu luto na minha terrinha aqui pra conseguir fazer. Então, coloca isso como se o seguinte, como se eu tô desfazendo, vendendo o equipamento, eu tô me dando o luxo de fazer isso. Então, não é. Deixa eu explicar essa realidade de equipamento, gente. Como funciona na minha visão. Provavelmente, a pessoa que colocou isso não acompanha o canal. Se ela acompanhasse, ela entenderia que hoje, eu arrendo parte da fazenda, pastos que estão degradados, a gente tá rotacionando, todo ano, com terceiros que vão lá e plantam, para a silagem. E eu tenho uma porcentagem, nessa colheita. Colheita no vagão. Tá? Então, eu recebo a porcentagem cortada, entregue, dentro do meu silo. Eu não vou falar entregue dentro do silo, porque eu ainda coloco a parceria, como ele corta e deixa no vagão, eu pego o meu trator, vou lá buscar e jogar dentro do do meu buraco de silo. Para não gerar mais custo-hora para esse parceiro. Porque eu tenho a máquina, eu vou lá e busco. Não tem problema. Dentro da propriedade, tá próximo, né? Anda, anda alguns minutos aí, tá lá no buraco de silo. Então, uma vez que você tem essa realidade, você tem uma pessoa já trabalhando hoje, já tem outros interessados em outras áreas, para você ter a participação na silagem, é bom para quem planta, porque ele trabalha no risco, né? O quanto ele produzir, ele me passa uma porcentagem da produção. E é bom para mim, eu não gasto tempo, meu, meu único tempo, é no dia de ensilar no buraco, de colocar a silagem no buraco, e eu não tenho dor de cabeça. Essa é a vantagem. Como nós somos proprietários da terra, quem planta, tem o ônus do risco. O meu risco seria não ter participação, o que não deixa de ser um risco. Porque eu preciso da silagem todo ano. Mas eu sei que quem está plantando, está plantando da melhor forma possível, são pessoas escolhidas a dedo, são pessoas de confiança, que querem fazer bem feito, né? Então, essa é a realidade. E aí eu pergunto, o que seria burrice nessa situação? Uma vez que você tem uma parceria, a pessoa colhe, a pessoa que aluga os equipamentos, ou ela tem os equipamentos, qual o sentido de deixar equipamento parado dentro do galpão? Eu acho que algumas pessoas não entenderam ainda que o patrimônio, o implemento, o equipamento, ele só é um ativo na fazenda, ativo é tudo aquilo que contribui para gerar receita no seu negócio, que te gera lucro. É um dinheiro que está empatado em algum equipamento bem, imóvel ou imóvel, que vai proporcionar renda no seu negócio. uma vez que você tem um implemento que ele não trabalha, ele não é um ativo, ele é um passivo, ele está depreciando com os anos, implemento em máquina parada, estraga, implemento em máquina boa, é aquela que trabalha, aquela que vai quebrar, ela vai dar defeito, ela vai dar manutenção, isso é ativo, porque ele está gerando receita, ele está gerando trabalho, entende? Então onde que entra essa segurança que é normal de fora você visualizar, cara, não vende a JF, esse conceito, eu já deixei de vender a JF, já tem 5 anos, porque eu fico assim, cara, por que eu vou vender minha forrageira? Para que está aqui? Se um dia eu precisar, se um dia precisar, meu amigo, você compra de novo, porque se você precisar, é porque o negócio será viável, entende? Difícil, tem gente que ainda vai falar, cara, deixa eu te viajar, não, é verdade, então quando você compra de novo o equipamento, ou você paga terceiros para colherem para você, é porque o seu negócio precisa daquele equipamento, você precisa de ter aquele dinheiro investido naquele negócio, que ele vai gerar receita, dá para entender? Dá para entender? Espero que tenha entendido aí muito bem, então essa é a situação, por isso estou vendendo o equipamento, então espero que com essa explicação, não é para responder pergunta, não é para responder questionamento, ou discutir, isso é para abrir a cabeça, gente, abre a cabeça, não é porque tabaco que qualquer coisa pode ficar parada na sua propriedade, não existe isso, implemento parado, dinheiro parado é prejuízo, enquanto ninguém entender isso, vaca vazia na fazenda é prejuízo, se você trabalha com cria, gado de engorda que não engorda que não engorda é prejuízo, carro parado na garagem é prejuízo, carro é feito para trabalhar, trator na fazenda é feito para trabalhar, trator embelezado, parado é prejuízo, ele está depreciando, ele não está trabalhando, o dia que você coloca ele para trabalhar, vai estar com retentores ressecados, ele vai estar com falta de lubrificação, peça emperrada, e aí vai, o diesel fica velho dentro do tanque, então atente-se para isso, quem sou eu para dar conselho de consultor, eu estou falando da realidade, estou falando do que eu vivo, quem quiser interpretar e tirar proveito, disso que tire, quem não quiser, amém, não assista, se ficar com raiva, se achar que eu sou bonzão, que eu estou querendo atirar onda fazendo vídeo, o cara vai assistir outro canal, entende? Então, assim como uma vez, um comentou aqui que, eu falei bobagem operando Valmet e tal, e no próprio vídeo eu falo que eu não sou operador de trator, vai falar, eu vou assistir o Alan do canal do manual do operador, porque ele entende para caramba, eu falei, que bom cara, que bom, porque o cara realmente entende, ele opera, ele vive máquina, há anos, o canal do cara é excelente, é excelente, eu falei, vá, vá assistir meu amigo, assista, inclusive a gente, a gente é conhecido, a gente troca mensagem, entende? e as pessoas falam isso como se fosse para agredir, eu acho muito engraçado, e não imaginam o relacionamento que nós, que criamos conteúdos, temos um com os outros, e cada um tem o seu modo de trabalhar, cada um tem a sua expertise, tem o seu ponto positivo ao passar informações, então a internet é livre, é livre, você não precisa te xingar meu amigo, seja mais feliz na sua vida, simplesmente pare de assistir, troque de canal, entende? muitas vezes para que colocar um comentário negativo, para tentar denegrir a pessoa, atingir a pessoa, que bobagem né? então fica a dica aí, para você que não coloca críticas construtivas, para você que no caso aqui da forrageira, está comentando aí, Viana não vende, pelo amor de Deus, meu sonho de consumo é forrageira, isso é saudável, esse tipo de comentário é saudável, porque gera essa discussão desse vídeo agora, entende? então fica ligado galera, vamos trabalhar para produzir, para pôr dinheiro no bolso, quebre os seus modelos mentais antigos, que às vezes você está preso neles, sem saber, tem muita razão para a gente, todo dia, que a gente não enxerga, que nós estamos errados, então não tenha medo da mudança, não tenha medo, de arriscar, de mudar, sair do convencional, mas, pense muito bem, toda atitude que você for tomar, as consequências positivas, e as negativas, pense que para todo bônus, tem um ônus, tá bom meu amigo, estamos chegando aqui na fazenda, que prosa hein, ui, 14 minutos de vídeo, espero que possa ter contribuído aí, a gente vai mexer com o gado aqui, então em breve, vocês vão ver, um vídeo da gente mexendo, com o gado do corral, fazendo diagnóstico de gestação, para ver se a gente conseguiu, emprenhar, as vacas que estavam vazias, no corte, ou não, beleza? Valeu, um grande abraço, e até mais, e sigam todas as redes positivas do agronegócio, ninguém está preso a um canal só não, pesquisem bem, olhem aqueles canais que retratam a realidade do produtor, aqueles canais que te levam para, te ajudam a prosperar, e não a você se iludir, a você sonhar, tá bom? Fica atento a realidade, grande abraço, e até mais aí, cheguemos, partiu, valeu galera, valeu,